A Minha Escola Só que é resistência Clementiana eu sou irreverência Na bandeira da diversidade TG foi portado pra eternidade Só que é resistência Clementiana eu sou irreverência Na bandeira da diversidade TG foi portado pra eternidade Vão as cortinas Vão as cortinas Luz e zague faltam sobre mim Minha vida, minha vida Minha vida é uma festa Eu recanto em tamanho E o céu, e o céu? O céu está em festa Os astros vieram me aplaudir Foi por aí Brincar livremente Parece que estou de novo Desfilando pela sua clemente Lembro os meus tempos de menino Pelas ruas ensaiando meu destino O filme passa em minha mente Vesti aquela fantasia Está de volta o velho aguentar Abracei Juliana e Marcelina Surto de alegria Dona Hermínia faz um grande carnaval Vesti aquela fantasia Está de volta o velho aguentar Abracei Juliana e Marcelina Surto de alegria Dona Hermínia faz um grande carnaval Conheci o amor sem restrição Você ganhou meu coração Que guarda pra sempre Nós dois dias nossas crianças Amigos, venham comigo pra pista Parceiros em cada conquista Vem cena dividindo a emoção Minha mãe Que me ensinou a ternura A ser quem eu sou Dona Hermínia fez meu Seu filho jantou de rua Sorri é resistência Dementiana eu sou Inreferência Na bandeira da diversidade Veja eu foi mortado pra eternidade Abram as cortinas Abram as cortinas Luzes da ribauta sobre mim Minha vida é uma peça O ventre relativo Um beijo no seu coração O céu está em festa Calma o meu risco pra gigante Eu não vou poder Foi por aí Brincar livremente Parece que estou de novo Desfilando pela São Clemente A gestão do centro Os meus tempos de menino Pelas ruas ensaiando meu destino O filme passei minha mente Vesti aquela fantasia Está de volta o velho a cantar Abracei Juliane e Marcelina Tudo de alegria Dona Hermínia traz um grande carnaval Vesti aquela fantasia Está de volta o velho a cantar Filha da parceira Juliane e Marcelina Queixão 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 Dona Hermínia faz um grande carnaval Eu conheci Conheci O amor sem restrição Sem restrição Você ganhou meu coração Que guarda pra sempre nós dois E as nossas crianças Amigos Amigos Venham Venham Comigo Amiga 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 Bandeira da diversidade, o cheiro foi portado pra eternidade Abram as contínuas, luzes que me mandam sobre mim Faliu, Fred e Viana, que honra, Tentem Júnior, que honra, São Clemente